Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu trouxe pra vocês um provador lindo, da nova coleção de outono e inverno. Vieram as peças novas, gente, muita novidade, composições maravilhosas que eu fiz pensando em vocês. Espero muito que vocês gostem. Lembrando que eu vou deixar o link de todas as peças aqui embaixo no box de descrição. Lembrando também, gente, que o nosso cupom de desconto é ativado pela Renner em alguns períodos do mês. Então, fiquem ligadinhas que eu sempre aviso aqui na aba Comunidade, ou nos vídeos, ou no meu Instagram, provador Suelen Sato. Se vocês quiserem, me acompanhem lá, que eu sempre, na hora que a Renner me avisa, eu já aviso lá. Venho aqui no YouTube, aviso por aqui, pra vocês sempre garantirem um descontinho, tá? Semana passada teve um cupom de desconto de 20% de desconto. E outra dica que eu quero dar pra vocês também, se vocês gostarem de alguma peça, gente, não deixem esgotar. A maioria das peças, a Renner não está fazendo reposição. Eles querem que as clientes tenham uma experiência de exclusividade, sabe? Então, eles não estão repondo muitas peças. Então, fiquem ligadinhas. Gostou daquele casaco? Compra antes que esgote, porque se esgotar, não vai ter mais. Eu tenho um casaco marrom, que vocês são loucas por ele, uma jaqueta marrom, que entrou logo na primeira leva de peças da nova coleção. E não vai ter reposição, gente. E é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos lá? Gente, e o meu desejo do dia é... Renner, por favor, faça outras cores dessa blusa. Juro pra vocês, gente. Eu peguei essa blusa duas vezes, na mão, hoje. Falei, ah, não vou provar, não. Sem graça. Mas, eu vi que entrou essa semana no site, no aplicativo, porque eu sempre fico acompanhando, trazer as novidades pra vocês e tudo mais. Falei assim, ah, vou tentar, né, quem sabe. Gente, eu amei. Eu achei que esse amarrado aqui, isso aqui é um tecido em crepezinho, eu achei que deu um ar, assim, meio de... Não sei, tô me sentindo poderosa com essa blusa. Ela é maravilhosa, gente. Ela é num tom de vermelho bem escuro, tá? Quase um vinho. Tem essas bolinhas aqui, ó, em ródio negro. Achei que ficou super charmosa. A amarração você faz aqui no pescoço, tá? E eu resolvi colocar aqui na frente, eu achei que ficou super legal. Na parte de baixo, eu coloquei essa calça... Uma calça cenoura, né? Também eu amei. Principalmente que ela não ficou muito justo no meu tornozelo. Eu tenho um tornozelo grosso. Então, esse tipo de calça, às vezes, prende muito e acaba não ficando tão legal. E eu amei essa modelagem. Ela é cargo, tá? Tem esses detalhes aqui de costura de... Na barra. Cintura super alta. A cor dela também tá maravilhosa. E eu amei também, gente. As duas cores juntas. Eu achei que ficou super chique, sabe? Fora do óbvio. Porque com uma blusa assim, a primeira peça que eu pensaria, né? A primeira cor que eu pensaria em usar com ela, seria uma calça preta de alfaiataria. E eu coloquei essa daqui. Achei que ficou sensacional. Bom, a blusa eu peguei ela no tamanho PM. Mentira. Tamanho M. E a calça no tamanho 40. Amei. Montei esse look aqui, gente. Pra dar ideia também. Pra quem trabalha em escritório. Pra quem, assim como eu, é amante aí dos coletinhos. Inclusive, esse aqui já está no meu carrinho. Porque ele está lindo, maravilhoso. Joga um tricôzinho por baixo. Uma camisa branca também. Fica espetacular. Ou uma camisa jeans, uma camisa preta. Gente, esse tricô... Esse tricô, não. Esse colete, ele está muito lindo. Nessa padronagem de xadrez de príncipe de galhos. Ah, eu achei elegantérrimo. É da coleção da Cortelli, tá? É um blaze... Gente, eu estou... As palavras estão fugindo. Me perdoem. É um colete mais estruturadinho. Ele é até mais durinho. Vou até ver aqui a composição. Mas eu tenho certeza absoluta que... É isso mesmo. 90% poliéster e 8% viscose. Tem um toque muito gostoso. Olha, ele é mais durinho o tecido, mais estruturado. Ele é maravilhoso. Forrado, tá, gente? Amo. Na parte de baixo, eu coloquei essa calça aqui. Que eu... Se eu não me engano, semana passada, eu fiz um provador e trouxe ela. Mas resolvi trazer de novo, porque essa calça é maravilhosa. A cor dela está muito bonita. É um tom de fende que você consegue usar muito. Com tricô, sem tricô, com camisa, com... Colete, com blazer, com blusinha. Enfim, do jeito que você quiser. Com tênis. Enfim. Ela é num... Num caimento, né? Na modelagem estilo cenoura, tá? É um tecido muito bom de poliéster. Ele não marca celulite. E eu tenho bastante celulite. Não marca celulite. Não marca colote. Tem bolsinho aqui, ó. O cinto não é das melhores qualidades. Mas dá pra usar bastante, viu, gente? Cintinho preto. Dessa calça aqui tem na cor preta e na cor azul marinho. Só que essa cor fende aqui, ela tá maravilhosa. E eu acho que vale muito a pena levar ela. É uma cor que não é tão fácil de encontrar. Principalmente em calça. Em blusa, em tricô, eu tô encontrando mais. Mas calça, não. E essa aqui tá perfeita. É isso. Peguei ela no tamanho 38, tá? Peguei num número menor. E o corretinho no tamanho M ficou perfeito. Gente, eu montei esse look aqui. E eu já tinha visto esse vestido com algumas meninas por aí na internet. Falei, gente, se tiver na Riener, eu vou ter que provar. Porque ele é maravilhoso. Eu amo os vestidos de tule aqui da Riener. E esse aqui, gente, eu fiquei apaixonada. Vou falar rapidinho dessa jaqueta aqui que eu joguei por cima. Inclusive, eu amei esse look, tá? Essa jaqueta aqui, ela é de vinil, só que num tom de marrom bem escuro. Um marrom café. Eu achei ela super estilosa. Pra jogar assim, ó, por cima do vestido e deixar o look mais moderno do que clássico. Eu amei. Mas óbvio que você pode transitar aí entre os estilos. Usar com jeans. Usar com uma calça de alfaiataria preta. Uma calça de montaria e uma bota. Enfim, eu achei ela muito bonita. Aquele estilo de jaqueta pra você chegar chegando. Como eu comentei, ela é de vinil. Peguei ela no tamanho M. Botões da mesma cor da peça. Ela é super bem forradinha. Bem estruturada. Eu amei. E ela tem esse estilo biker, tá? Agora eu vou tirar a jaqueta e mostrar o vestido pra vocês que ele tá um espetáculo. Olha que coisa mais linda, gente. Peguei ele no tamanho M, tá? Eu achei que ficou sobrando um pouquinho de tecido aqui na cintura. Talvez o P daria pra mim, tá? Porque eu sinto, ó, que o elástico tá bem folgadinho. Mas, sem dúvidas nenhuma, esse vestido ele é maravilhoso. Pra você que tem um jantar aí, é, marcado agora pra essa, pro outono e inverno. Porque agora, gente, tá fazendo muito calor durante o dia, mas a noite esfria bem. Então, eu acho que dependendo da ocasião, vale a pena investir nesse vestido. Porque ele tá maravilhoso. E pra você usar também no dia super frio à noite, joga um sobretudo por cima. Uma bota de bico fino. Fica assim, perfeito. Vou mostrar rapidinho pra vocês, ó, bem de pertinho. Ele é de tule, 100% poliéster, tá? Ele tem um forro na parte de baixo também, poliéster. Manguinha comprida. O forro dele é meio que tomara que cai. Só que ele é bem grudadinho aqui, ó, no tecido. Então, ele fica super confortável. Não corre risco nenhum. Ele é todo drapeado aqui na lateral. Ele dá uma disfarçadinha na barriguinha. Ai, gente, esse vestido aqui, ele é simplesmente maravilhoso. E ele tem essa estampa toda marmorizada também, que deixa um charme. Gostaram? Gente, eu nem ia provar a jaqueta junto com a saia, porque às vezes eu não gosto de fazer conjuntinho. Mas eu gostei tanto, me apaixonei tanto por essa jaqueta, que eu resolvi colocar sim junto com a saia. Porque eu acho que vale super a pena. O vinil tá muito bonito nesse tom de marrom. Eu acho que eu nunca vi nesse tom. A gente sempre vê em preto, em vermelho. Até branco eu já vi, só que em marrom, gente, a Renner arrasou dessa vez. Eles fizeram essa saia aqui, ó. É uma saia mais curtinha, tá? Então, bom, peguei no tamanho 40. Talvez até o 42 daria, pra ficar um pouquinho mais comprido. Teria que fazer um ajuste na cintura. Mas talvez pra usar com meia calça roli, tá? É uma saia bem legal, bem bonita, bem moderna também, pra fazer composições com meia calça. Fica, assim, espetacular. Na parte de baixo, gente, eu coloquei... Eu vou tirar aqui rapidinho a jaqueta e já mostro pra vocês. Prontinho. Na parte de baixo eu coloquei essa blusinha aqui, ombro a ombro. No tule também. Ele é na mesma estampa daquele vestido, todo marmorizado, tá? É em tulezinho. Tem aqui uma... Um forrinho. Na parte de trás não tem esse forro, tá, gente? Mas, ok. Manguinha comprida. Maravilhoso. Mostrando um pouquinho mais de detalhes da saia. Olha que coisa mais linda. Botãozinho na cor da saia. O vinil, ele é uma espécie de jaqueta de couro PU, tá, gente? O material é poliuretano também. Acho que o que diferencia é o tratamento, o jeito de finalizar a peça. Mas, ai, maravilhoso. Eu amei. A blusinha em tulezinho, como eu falei, mostrando bem de pertinho pra vocês. 100% poliéster. A blusa eu peguei no tamanho M, saia tamanho 40 e a jaquetinha eu peguei ela no tamanho... Acho que 40 também. No tamanho M. Então bora pro próximo look. Gente, socorro! O único defeito desse look que eu montei aqui pra vocês é que eu não trouxe uma minha calça e uma bota pra ficar, assim, bem estilo inverno pra vocês, pra você ir pra Gramado, Campos do Jordão. Enfim, gente, que look chique que eu fiz. Eu tô apaixonada. Esse colete, com certeza, eu vou retirar ele esse mês porque ele tá maravilhoso. Eu já vi várias inspirações pra usar com ele. Com tricô, com camisetinha. Enfim, gente, mil e uma utilidades. E é uma peça que te deixa elegante. Às vezes é aquele dia que tá geladinho, mas é aquele super frio pra você jogar um casacão por cima. Esse colete faz super a vez. Ele esquenta aqui essa região. Ai, eu amei. O comprimento dele é perfeito. A composição dele, gente, é poliéster, tá? Ele lembra muito uma lã batida. Muito lindo, acabamento impecável. A única coisa que não tem é forro, tá? Eu percebi que a Renner tirou o forro de alguns casacos, né? Pra investir um pouco mais nos aviamentos. Eu até ouvi uma menina falando sobre isso. Que eles estão prezando mais o acabamento externo da peça. Mas eu não vejo problema nenhum, tá? Desde que a peça esquente, que o acabamento, as costuras internas sejam bem feitinhas. Nesse caso aqui, ó. A costura, ela é super bem feita. Não vi nenhum fio solto. Enfim, eu vou tirar aqui o colete pra mostrar pra vocês o tricô de baixo também, que eu tô apaixonada. Ó, esse tricô aqui também, ele não é um super tricô grosso, tá? Ele aparenta ser grosso, mas ele não é. Dá pra usar tranquilamente num dia geladinho, ó. O tom dele de cinza tá muito legal. Ele é bem oversized. Eu peguei ele no tamanho P e mesmo assim, ó, ele tá grandão. Já vou tirar ele de dentro dos shorts pra vocês verem. É, a composição dele, poliéster e acrílico. Esse tipo de peça, gente, a maioria dos tricôs das Fast Fashion tem acrílico na composição e poliéster. Só tomar cuidado na hora de lavar, tá? De preferência, coloca no modo delicado ou lava a mão. Enfim, dá pra você preservar suas peças, seus tricôs por muito mais tempo, cuidando dessa forma. Na parte de baixo, eu coloquei esse shortinho de couro PU, que tá sensacional. Não é a primeira vez que eu trago ele aqui, peguei ele no tamanho 38, eu gosto dele mais justinho. Eu acho que fica legal. Bom, vou tirar aqui o tricô de dentro dos shorts pra vocês verem melhor, ó. Ele é uma... é um tricôzão, assim, mais oversized mesmo. Perfeito também pra usar com calça legging, sabe? E bota de montaria ou bota western. Enfim, chegar bem de pertinho pra vocês verem, ó, os detalhes do tricô. Ele é maravilhoso. Essa gola também tá um charme, amo. Gente, fiz aqui uma composição mais básica, pensando em dar um destaque pra calça. Que calça perfeita, gente. É uma calça de 100% algodão. Tem várias aplicações de brilhinhos, que tá a coisa mais linda. E não são aqueles brilhos, gente, que vocês passam a mão e o negócio sai voando, sai espalhando tudo quanto é lugar, não. Ele é super bem coladinho, ó. Você passa a mão, ele não sai de jeito nenhum. Eu amei, gente. E dá um super efeito na calça. Eu achei, assim, perfeito. Na parte de cima eu coloquei essa regatinha, que é uma regatinha que eu costumo dizer que tem que ter ela. De golinha alta, de tricôzinho. Super linda pra usar por baixo de casaco, de blazer, de bomber. Enfim, e dá uma protegidinha também aqui no pescoço, além de deixar o look mais charmoso também. Eu gosto dessas blusas com a golinha mais alta. Acho que dá um charme especial aí pra composição. Eu peguei a G dela aqui pra provar pra vocês, mas eu sempre pego entre a P e a M. A P fica mais justinha. A M ela fica levemente larguinha, mas ainda assim eu compraria a P, porque eu gosto dela mais justinha no corpo. Acho que fica mais bonita, acho que veste melhor. A calça tamanho 40, ela é maravilhosa, gente. Olha como o bumbum fica lindo. Já comentei, né, que a modelagem dela é reta. Eu amo esse estilo de calça mais reto. Acho que deixa a mulher mais bonita, mais elegante. Ela acaba não marcando tanto corpo. Acaba dando um equilíbrio lindo no corpo da mulher. É isso, gente. Mostrar bem de pertinho de novo pra vocês os detalhes da calça. Ah, os brilhos são só na frente, tá? Atrás não tem. Gente, eu montei um look mais básico aqui pra quem gosta de trabalhar, mais estilosa. Pra quem tá em busca também de uma calça de alfaiataria, com corte mais amplo, pantalona. Eu sou uma pessoa que sou viciada em calça pantalona. Eu acho que é um dos estilos de calça que mais veste bem, que mais deixa a mulher elegante. Óbvio, sabendo usar, é uma calça que alonga, que deixa a mulher mais posturada, mais bonita. Enfim, essa calça aqui, gente, ela está simplesmente perfeita. O material dela é de viscose com poliéster. Um material muito bom. O toque, gente, é muito gostoso, viu? Eu até achei que tinha algodão na composição, mas não. Acho que é por conta da viscose mesmo. O tecido dela, não sei se dá pra ver, mas ele tem umas riscas na vertical que lembra muito uma risca de giz, tá? Mas ela é bem sutil. É só pra dar um charme mesmo. Tem esses botões aqui na lateral também, que eu achei que ficou bem legal. Deixa eu ver se dá pra tirar, gente. Não dá pra tirar, tá? Não é costurado, ele é de pressão, então ele é furadinho, assim, na peça. Mas não tem nem como tirar, ele é bem resistente. Enfim, e é nessa cor de ródio. Ó, a parte de trás, o bumbum, não marca, fica muito bonito. O caimento dessa calça é muito bom. De blusa, eu coloquei essa de manga comprida aqui, com essa golinha estilo polinho, que é linda também. Dá pra ver os brilhinhos, tem uns glitters nessa blusa. Ela é num tom de fende também, que eu achei, assim, super elegante. Eu amei. Tem esse decotezinho aqui, vê, super discreto também. Adoro. Porque aí é uma ideia e uma sugestão pra quem trabalha em escritório. Ainda mais agora que tá começando a esfriar, principalmente à noite. Uma excelente opção. A calça, nem preciso falar que vocês conseguem transitar aí por todos os estilos e usar ela de inúmeras formas, né? Ela tá perfeita, maravilhosa. Eu peguei ela no tamanho 40 e a blusa peguei no tamanho M. Mas eu pegaria a P, gente, porque, ó, tá sobrando tecida, que realmente não tinha pra eu provar. Mas eu amei.